Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, se você ainda não me conhece, eu sou a Márcia, se você tá voltando, muito obrigada por voltar. Essa é uma leitura intuitiva, atemporal, ou seja, qualquer momento que você chegar até aqui, ela pode ser pra você, e pode, porque você já sabe, é uma leitura geral, não tem como ressoar com todo mundo, então pega aí só o que for pra você, o que não for, solta pro universo, agradece, tá bom? E se não ressoar de forma alguma, não força, né? Não é todo dia, é uma leitura geral, né gente? Pra muitas energias, não tem como ser pra gente todos os dias. Se você gostar muito da vibe do canal e quiser dar uma olhadinha nas outras playlists, pode ser que tenha lá uma mensagem pra você, tá bom? Não é pra nenhum signo, não é de montinho, é uma mensagem só, então ela tem endereço certo, tá joia? O que mais? Se ressoar com você, muito se você quiser se aprofundar nas ferramentas de cura, eu entro nas energias dos chakras, faço algumas recomendações terapêuticas na leitura de aprofundamento. Então eu deixo os links aqui pra você na descrição, você pode adquirir separadamente, ou você pode assinar o Jaininha Flix, que é o nosso streaming aqui, que tem mais de, acho que tem uns 400 ou 500 vídeos, não sei, por aí, pra você, e tem muita coisa lá, tem prescrição de florais de bar, todas as leituras de aprofundamento entram lá, tem vídeo exclusivo sobre chamas gêmeas todas as semanas, todas as leituras de aprofundamento, tá tudo lá, tem muita coisa, tá bom? Muito obrigada a todos que passam por aqui, comentam, compartilham, se inscrevem, gratidão, e se você gostar, deixa aí sua contribuição, deixa o seu joinha, aquela coisa toda, né? Se você gostar muito, se inscreve, porque tem vídeo aqui novo toda semana pra você, tá joia? Vários vídeos por semana. Viagem Tântrica, 42. Interessante, porque assim, eu gravei uma leitura pra vocês, e ficou sem som a leitura. E assim, geralmente já aconteceu isso comigo outras vezes, e o que eu percebo é que assim, quando eu fico um tempo sem querer receber mensagem, dando, fazendo a egípcia, fingindo demência, já aconteceu de receber mensagens assim, no meio da mensagem perceber que era muito pra mim aquilo, e quando eu vou tentar postar eu não consigo dar algum problema, ou seja, era pra mim a mensagem, mas como eu não ia fazer por livre e espontânea vontade, a espiritualidade dá um jeito de chegar até mim. Eu acho que foi o que aconteceu ontem. E eu tava vendo o número 333333 em todos os lados, e depois que eu gravei, eu continuei vendo. Eu vou deixar pra vocês aqui, inclusive, o significado do 333, porque saiu, e ontem essa que eu tirei pra vocês, saiu 33, eu fiquei passada, e agora saiu 42, também a soma é 6. Então eu vou deixar na descrição do vídeo, eu tô vendo em todos os lugares o número 3333, então pode ser que tenha a ver com alguém aí também, tá? Ou então vejam o 3333, né, que a soma também é 6, tá? Vejam aí, e o número 6 também, é claro. Vamos lá. Viagem tântrica. A frequência da viagem tântrica nos ajuda a liberar a sabedoria e o saber que estamos escondidos em nós mesmos, para chegar a um estado de plenitude e de realização, através das nossas experiências sensuais vividas com nós mesmos e com os outros, né? Estamos falando aqui de viagem tântrica. O tantra, que eu tô aqui na Índia, né, inclusive a terra do tantra, que no ocidente, aí no lado ocidental do nosso mundo, tá completamente distorcido, né, as pessoas perderam a mão completamente, só falam de tantra como algo sexual, né? E o tantra, na verdade, é a nossa energia mais, a gente libera através da energia da Kundalini. Eu vou fazer só um vídeo sobre Kundalini, que é gente do céu. Eu recebo umas perguntas na caixinha, umas coisas assim, tipo, como se Kundalini, todo mundo pudesse, ou poder, você até pode despertar a Kundalini, né, mas é tipo, assim, uma pessoa que faz um cursinho de eletricista de uma semana e aí ele acha que pode abrir uma usina nuclear. Vocês não têm noção o que faz com o corpo, o que faz com a mente o despertar da Kundalini. E veio justamente esse viagem tântrica que eu tô aqui, eu quero preparar um vídeo bacana, inclusive com uma ilustração pra trazer pra vocês, porque, assim, gente, é seríssimo. Até eu recebi na caixinha de perguntas no Instagram, ah, eu vi que tem uma guru e tal, que ela é contra o despertar de Kundalini. Eu também sou todo mundo que entende o que é e tem responsabilidade pra lidar com a energia, é totalmente contra. O meu despertar aconteceu sem que eu esperasse, né? Mas, na verdade, eu tava me preparando pra isso, só que eu não sabia. Eu tava com uma rotina, assim, monge, né? Quando aconteceu isso e eu fiquei, assim, desesperada. Mudou a minha vida inteira. Muda a vida da gente. Nunca mais a vida vai ser a mesma depois do despertar de Kundalini. Você acha que você vai ter um despertar de Kundalini e vai continuar trabalhando das 8h às 5h? Nunca mais. Você vai continuar comendo o que você come? Nunca mais. Você vai continuar trabalhando com o que você trabalha? Nunca mais. Nunca mais. O despertar de Kundalini, quando ele é feito na hora certa e na encarnação que a gente precisa e tem condições de manter. No vídeo eu vou falar pra vocês a quantidade de problemas de saúde, inclusive depois que eu cheguei aqui, que eu descobri que os dias que eu passei no hospital ano passado foi por causa da Kundalini. Né? Então, assim, é perigosíssimo. Mas num nível, assim, que vocês não têm noção. A maioria das pessoas não precisam de ativação de Kundalini e nem devem brincar com isso porque vocês não vão ter condições de manter depois. Né? Então, assim, você vai no máximo, assim, caçar um sofrimento físico absurdo e talvez encurtar a sua vida aqui no plano material. Se você tem um despertar de Kundalini, você vai, força esse despertar, vai aí num terapeuta irresponsável, faz esse despertar pra você e depois. Tá? Então, assim, cuidado, gente. Cuidado, cuidado com essa questão da Kundalini, assim, é perigosíssimo. Vocês não têm noção. É muito perigoso. Muito, muito perigoso mesmo. Aqui na Índia até vários gurus falam que os hospícios estão cheios de gente, né? Os hospitais aqui pra saúde mental estão cheios de gente que teve a Kundalini desperta por um guru ou por um terapeuta irresponsável. Tem muitas pessoas no hospital por causa de despertar de Kundalini. Tá joia? Então, assim, não brinquem com isso. Não brinquem porque é muito, muito sério. Não tem nada a ver que uma vez você vai lá, faz sexo com a pessoa e desperta a sua Kundalini. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Isso não existe. E eu vou explicar pra vocês o que que acontece no corpo que a gente acha que é o despertar de Kundalini. Então, assim, fica de olho aí nos próximos vídeos que eu vou falar sobre isso. Porque tá muito perigoso mesmo. Se eu sou a favor de ir lá, não. Sua Kundalini, se ela tiver que despertar, se você tiver numa missão coletiva, se você tiver que usar os seus talentos, digamos assim, a sua capacidade de cura, principalmente e acima de tudo pra ajudar o outro, Se você vai dedicar sua vida pra isso, a espiritualidade vai fazer, vai te conduzir ao despertar dessa Kundalini porque você vai precisar usar e porque você vai ser obrigado a ter uma vida de acordo porque a sua missão é essa. Entende? Assim, a sua missão é, você tem que fazer isso porque isso faz parte da sua missão e ativando a sua Kundalini, você vai ter essa ativação desse poder interno pra, para a sua missão. Porque depois disso a sua vida vai mudar completamente, você vai ter que ter uma disciplina, assim, absurda. Porque se você não tiver, acontece exatamente o que aconteceu comigo no passado. E eu sou muito grata à espiritualidade por ter colocado pessoas pra me ajudar e por ter passado por isso, pra vir aqui falar pra vocês que, assim, ninguém quer passar por isso. Vocês não estão entendendo o que acontece no nosso corpo. Então, assim, eu tive que passar por isso pra tomar um baita susto e nunca mais, né? Que eu quero deixar de ter a disciplina que eu preciso na minha vida porque eu achei que eu fosse morrer por duas semanas. Então, assim, não brinquem com isso. Não brinquem com isso, né? Os médicos não sabiam o que fazer. Ninguém sabia o que fazer. Nada tirava a minha dor. Então, assim, não brinquem com isso. Tá joia? Vamos lá. Já que vamos falar de viagem tântrica, com certeza se você chegou até aqui é porque você precisa, né? Eu vou deixar no vídeo que eu... Bom, eu posso deixar nesse aqui também uma recomendação de um livro maravilhoso. É o melhor que eles recomendam aqui em todas as escolas que ensinam Yoga Kundalini. É esse livro, tá? Eu vou deixar aqui pra vocês. E aí vocês vão ver lá o tamanho da disciplina, da dedicação, dos anos e anos e vida inteira que leva pra realmente despertar uma Kundalini com responsabilidade e ter uma vida normal entre as. Normal não existe. Vida saudável depois disso. Tá joia? Vamos lá. Estou aqui com mamãe Oxum. Ela quer falar hoje. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira sentada na beira do rio, colhendo lírio, lírio lê, colhendo lírio, lírio lá, colhendo lírio pra enfeitar o seu congá. Vamos ver aqui. Temos aqui no centro do jogo a praga. A carta regente é a praga. Eu não tenho nenhuma outra música hoje. Então, fica o ponto de Oxum maravilhoso aí pra vocês. Estou falando aqui com pessoas, água doce, escolhas e a mulher. É parecida com a última leitura que ficou sem som. Mas essa aqui está mais aberta pra mais assuntos, digamos assim. Que eu percebo aqui. Tem uma energia feminina aqui lidando, neste momento, né? Com questões muito profundas, muito enraizadas e muito ocultas. Então, pode ser que você comece a ouvir e pense assim. Ah, não é pra mim isso não, porque eu não tenho nada disso. O buraco aqui é lá, bem mais embaixo. Bom, vou explicar pra vocês porquê. Tem aqui um padrão. Então, assim, tem aqui a carta da pomba, do encanto e do amor. Eu tenho a enganação, a praga e a espada. E eu tenho o pente, o veneno e a maternidade. Eu estou falando aqui com pessoas e pode ser bem específico. Pode ser pra poucas pessoas, mas assim. Do seu lado materno, tá? Então, pode ser sua mãe, sua avó, alguma coisa assim. Tem um padrão de relacionamentos extremamente tóxicos. Aqui eu estou falando de ancestralidade. Mas não é, assim, uma coisa ancestral que aconteceu há oito gerações atrás e eu não sei o que é. Eu carrego só a energia, não. Tá? Aqui eu estou falando, assim, de mães ou, no máximo, avós, tá? Mas do lado materno aqui. É do seu lado materno. Que não tiveram casamentos felizes. Tá? Então, assim, o que acontece? Você cresceu. Cresceu ouvindo. Que casamento é a pior coisa que pode acontecer na vida da gente. Que, se você, né, é hétero. Que homem não presta. Ou, por exemplo, se você é homossexual, vem de uma família onde, assim, não existe nenhum outro homossexual assumido, digamos assim. Então, esse negócio de casamento do mesmo sexo é uma palhaçada, é um negócio absurdo. E, assim, coisas ruins sobre relacionamento. Então, você cresceu ouvindo isso. Sendo envenenada, digamos assim, por essa carga que não é sua. Tá? Então, é uma bagagem que não é sua. Entende? Assim, eu nunca tive, ou talvez a gente até acabe repetindo o mesmo padrão, porque a gente vibra aquilo. Então, homem não presta. Aqui que atrai o homem que não presta. Que o universo tá mandando o que eu tô vibrando. Então, se eu só espero o pior dos homens, eu vou atrair os homens que fazem o pior. Entende? Por isso que, ah, mas eu tenho o dedo podre. Sabe o famoso eu tenho o dedo podre? É esse tipo de vibração, né? Então, eu fico atraindo ali o que eu tenho mais medo. Eu fico vibrando naquele medo, eu só penso nisso, então eu acabo atraindo o pior. E aqui tem um padrão, pode ser pra muitos aí, por exemplo, de todo mundo na família ali do lado materno, né? As mulheres da sua família, tem muita questão com traição. Então, eu tô falando com pessoas aqui com feridas da traição, muito ativadas. Mas aqui eu acho que mais do que ferida da traição aqui, é uma questão de aquele padrão que a gente faz de tudo pra agradar o outro. Porque a gente não se sente merecedora o suficiente. E aí é aquela coisa. A gente acaba atraindo pessoas que são sanguessugas, porque a gente fica achando que a pessoa, que homem, mulher, enfim, com quem você vai se relacionar é sempre o pior. Então, você acaba atraindo gente folgada, gente que só suga ali de você ao máximo. E aí você tenta cada vez mais correr, correr, correr atrás disso. E é um ciclo que não acaba. Então, uma das coisas que eles estão falando aqui é o seguinte. Tem uma forma de pensar. Tem um padrão aqui. que talvez você ouviu a sua infância toda, ouviu isso acontecendo na sua frente. Por exemplo, pode acontecer. Tem casos aqui, tá? A minha mãe era extremamente submissa ao meu pai. E ela sofria pra caramba. Ou vice-versa. Porque tem muitos homens também, muito submissos às mulheres, né? E aí, ali no casamento, eu via um padrão de submissão que eu achava aquilo muito injusto. E aí, o que que acontece? Quando a gente acha alguma coisa muito injusta, principalmente na nossa infância, a gente registra aquilo, a gente tem duas tendências. Ou a gente se torna a mesma pessoa. Então, tipo assim, minha mãe apanhava, eu achava horroroso. Mas, quando eu vejo, eu só atraio pessoas que me batem também. Ou, eu me torno aquela feminista mais fervorosa. Que, tipo assim, homem nenhum presta. Homem nenhum encosta em mim. Eu tenho horror a homem. Então, ou você se torna exatamente a mesma pessoa, ou você se torna o oposto daquilo que também não é saudável. Então, sabe quando a gente é, tipo assim, feminista demais, que não aceita nada do outro, homem nenhum paga conta pra mim, eu não preciso de homem pra viver, homem empresta, eu tô bem melhor sem homem, homem não sei o que, aquela coisa assim, aquele feminismo, que infelizmente, hoje em dia, tem uma, até assim, um orgulho, né, das feministas serem esse oposto. Também não é saudável. Porque isso quer dizer que tem um masculino ferido muito grande dentro de mim. Tem uma ferida da energia masculina, muito grande dentro de mim. Se esse masculino tá ferido, né, de alguma forma, porque eu, o que foi construído, né, na minha energia masculina, olhando aquele ser masculino, que era a minha referência quando criança, completamente deturpado, eu rejeitei aquilo de alguma forma, que isso fica ferido dentro de nós. Tá? Então, nenhum extremo é bom. Tá? Aqui. Vamos ver como é que isso tá refletindo aí na vida. Então, aqui eu tô falando com pessoas assim, o que eles tão pedindo aqui é pra você começar a repensar a forma como você lida aí. E aqui pode ser, quando eu digo, pra maioria aqui é relacionamento amoroso, mas, pra muitos, pode ser também família, amigos, né, como que você lida com o afeto que vem das outras pessoas. Porque aqui, é como se, assim, você tem medo de amar, você tem medo de se entregar, de se encantar pela pessoa, né, é como se você precisasse aqui fazer as pazes com o, a sensação de se apaixonar, do voltar a confiar nas outras pessoas. Nem todo mundo é um sacana. Né, é hora de fazer as pazes aqui com o amor, né. Alguém aqui se fechou, né? Nossa senhora, caiu e agora eu tô nem fechando. É, gente, aqui é como se alguém tivesse... Pra que que serve, gente, os negócios de amor? Só pra sofrer? Não, não é. Né, mas olha aqui, a pomba, né, que fala muito dessa energia da paz, ó. Tem a temperança, o três de espadas e a estrela. Olha aqui a espiritualidade falando. Tome um tempo pra você, né, leve o tempo que for. Esse coração partido, ele já pode estar partido, inclusive, de muitas vidas, né. A espiritualidade tá aqui do seu lado pra ajudar você a curar as feridas. Fique em paz. Né, as feridas, elas estão sendo curadas. Estamos do seu lado. Eu tô falando com quem tá aí fazendo terapia, tá cuidando de você, não tá aí à espera de um milagre, né. Fazendo, repetindo as mesmas coisas, achando que o seu coração vai sarar quando o outro vier colocar um band-aid. Não, o outro não tem nada com isso. É você com você mesmo, né. Então, a espiritualidade tá aqui falando pra você trabalhar com calma, né. É, assim, carta da temperança, fala de paciência. Eu sempre digo aqui, essas, eu fiz um vídeo sobre chama-gêmeas falando do, quando eu tenho vontade de acelerar as curas, mas serve pra qualquer pessoa, não só pra chama-gêmeas, né. Assistam lá, foi o último vídeo que eu postei de chama-gêmeas, caso você tenha interesse, sentindo o coração. Não existe esse negócio de querer acelerar, cura e fazer o mais rápido possível. Você tá, talvez, com o mesmo padrão a várias vidas, né. Se você conseguir nessa vida em cinco, dez anos, é super rápido. Não pensa que em três meses você vai curar a ferida. Nenhuma. Né, a Liz Bourbeau, acho que quando ela escreveu a cinco, a cura das cinco feridas, já fazia quase vinte anos que ela tava trabalhando com isso ou até mais. E ela tava falando de como as feridas dela ainda se mostravam, né. E com certeza, deve estar até hoje. Só que é completamente diferente, você, elas não dominam mais a nossa vida, mas não quer dizer que cura cem por cento, tá. O encanto que eu tenho aqui, né. Pagem de paus, três de paus e sete de espadas. Então é como se assim, e essa energia do página de paus, tipo, ai, conheci alguém, ai meu Deus, tô aí, ai, tô apaixonadinha, tô apaixonadinho, tá tão gostoso, ai, eu tô abrindo o coração. É como se aqui a sua energia tivesse, tipo assim, no aguardo, né, parada, porque não tem essa, essa energia do página de paus, ela tá completamente parada, por quê? Porque tem uma auto-sabotagem aqui, porque tem um medo de traição, tem um medo de ser traído, tem um medo de, eu vou me entregar, a pessoa vai passar a perna em mim, eu vou gostar dessa pessoa e depois essa pessoa vai sumir e se sumir, a gente continua a ver, porque ninguém morre disso, né, mas olha aqui, carta do amor, o eremita, não adianta, gente, aqui é o canal do amor próprio em primeiro lugar, eremita, carta de virgem, aqui saiu sagitário e aquário bem forte também e signos de fogo, amor, o eremita, é aquilo, adianta buscar amor fora? Não, cavaleiro de ouros, tá vendo? É, e dois de pausa, só carta lenta, né, por quê? É do dia pro outro que você vai aprender a confiar de novo? Não, é do dia pro outro que eu falei, você vai curar feridas? Não, mas é sempre olhando pra dentro que a gente entende isso, né, então, eu conheço uma pessoa, tá bem bacana, tá dando tudo certo, aí de repente eu começo a dar aqueles gatilhos lá, uma, né, procurar pelo em novo, aquelas coisas que a gente faz quando tem as feridas lá, ativas, daí eu vou começar a botar a culpa no outro, opa, aí, ó, tava tudo bem, o que aconteceu? Que agora já deu uma zedada, deixa eu olhar aqui pra ver se não é nenhum padrão meu, antes de eu ir lá e descontar na pessoa, né, fazer o que for, deixa eu olhar aqui pra ver se, entendeu? É esse hábito, é assim que você vai, em primeiro lugar, cultivar o amor por você mesma, ou mesmo, e transbordar isso pros outros, então é ter esse hábito de, em caso de incêndio, não sei porque eu olhei esse coração pegando o fogo aqui, né, tipo assim, tá ali, tá incomodando algo ali no meu coração, eu antes de ir lá e sabotar tudo, eu volto e falo, peraí, deixa eu ver, deixa eu ver se, tá uma coisinha ativada aqui dentro de mim, o que que tá acontecendo? É esse, esse voltar, pegar esse hábito de se voltar pra dentro e opa, sinal de alerta que tá, não, mas Marcia, não, Marcia, não é comigo, que a pessoa fez, falou, é sempre com a gente, sempre, é horrível ouvir isso, sério, mas é sempre com a gente, sempre, a pessoa pode pintar e bordar ali, mas a forma como a gente reage, diz só sobre a gente, não diz sobre o outro, eu sei que não é fácil, mas é isso, aceitando, a verdade dura de engolir, aceitando isso, todo o resto fica mais fácil, né, olha aqui, enganação, o sol, o págino de espadas e o seis de paus, tem aqui uma, digamos assim, uma clareza em relação a uma pessoa, uma pessoa que é, uma pessoa imatura, uma pessoa que é, o seis de copas aqui, ou você teve, ou você está pra ter, o que que acontece, o que você passou com essa pessoa, no ano passado, é, digamos assim, essa pessoa veio, ativou coisas em você, e sim, você vem trabalhando, mas digamos assim, que é uma ferida, que não, não está cicatrizando, né, não está cicatrizando, então assim, o que que acontece, é, ou porque você, pegou alguém com a boca na botija, e era isso que era pra acontecer, porque aqui tem uma carta, do seis de paus, né, ou seja, uma carta de vitória, é, assim, você entender, que aquilo não fazia parte, ou que aquela pessoa, de alguma forma, estava te enganando, fazia parte, do seu aprendizado, e está tudo bem, e deixa do passado, eu sei que, na teoria, é, é fácil, né, mas assim, eu estou canalizando aqui, porque a Márcia, eu estou canalizando, estou aqui passando, sabe, eu estou passando, e eu não estou concordando aqui, internamente, que a Luna, ela está aqui assim, o que que você está falando, é a Luna, quietinha, eu estou trabalhando, né, então assim, é fácil, né, assim, a gente lá, não, tudo bem, entendi, passou, passou, fica uma marca, né, mas o quanto isso vai reger o resto da nossa vida, até o ser humano é o único tipo de animal que, remoi e vive a mesma dor dez vezes, né, assim, os outros animais da natureza inteira, não fazem isso, porque não tem o raciocínio que a gente tem, e tudo mais, né, e não guarda aquele ranço, né, um dia eu estou com dor, outro dia eu estou bem, eu sigo a vida, o ser humano não, um dia eu estou com dor, amanhã eu vou lembrar para sentir dor de novo, e depois, e depois, e depois, então é isso que eu estou vendo aqui, em algum momento ficou claro para você, que tinha, né, uma pessoa ali e tal, e isso fez parte do processo, e está tudo bem, aconteceu do jeitinho que tinha que acontecer, e é engraçado que eu vejo que para algumas pessoas, essa pessoa, ela pode estar de alguma forma, é, te olhando, né, assim, percebendo que, tem muito um espelhamento aqui do tipo assim, eu te enganei, mas na verdade eu me enganei, eu andei, eu fiz aí na bola, né, a pessoa assim, tipo, eu estava me achando, mas na verdade quem se enganou, fui eu, né, por ter feito o que eu fiz, porque no centro do jogo, tem seis de copas, a sacerdotisa e a rainha de paus, nossa senhora, tem uma conexão aqui do passado, tem um, uma, eu ia falar de brincadeira, um transmimento de pensação, tem uma transmissão de pensamento aqui, tem uma, é, mas, mais do que isso, assim, é, tem algumas pessoas aqui, que estão, se sentindo, cada vez mais conectada, cada vez mais empoderada, fazendo o que vocês têm que fazer, vivendo a vida de vocês, e muito assim, no silêncio, né, sem, sabe assim, você está ali quietinha, está na sua, está vivendo sua vida, está se sentindo cada vez melhor, cada vez melhor, né, mas, tem aqui, uma conexão, que assim, por melhor que você esteja, tem algo muito mal resolvido entre vocês, pode ser energético, só para muitas pessoas, ou aqui, coisas que ficaram, assim, sem ser ditas, sabe, assim, tem aqui uma, digamos assim, que mina a sua energia, então, por mais que você, e mais uma vez, tem pessoas aqui, que essa pessoa está te vendo, de longe, numa energia, assim, bem, né, bem rainha de paus, e você completamente da sua, e essa pessoa está ali, do tipo, errei feio, né, errei feio, em virar as costas, e enganar essa pessoa, mas, porque tem uma coisa, muito mal resolvida, aqui entre vocês, muito mal resolvida, então, por melhor que você esteja se sentindo, tem ali a energia dessa pessoa, que é esse seis de copas, parece uma praga, ou seja, que vai minando ali, sabe, você está super bem, de repente, tem um dia que dá aquele, é essa energia dessa pessoa ali, com a carta da espada, eu tenho quatro de paus, rainha de espadas, e dez de paus, tem uma verdade, vindo a todo, não é, não é nem só uma verdade aqui, tem uma clareza, né, assim, tem uma clareza aqui, é, eu estou vendo duas situações aqui, como é uma leitura geral, eu vou falar as duas, tá, se essa pessoa, por exemplo, de repente, estava casada, estava num relacionamento, essa pessoa, começa a cada vez, perceber, que não estava no casamento certo, que não estava no relacionamento certo, e está assim, insuportável, tá, esse, essa relação, esse casamento, ou, alguém da família, né, a mãe da pessoa, a irmã da pessoa, a cunhada da pessoa, uma amiga muito próxima, que, de uma, influenciou mal, de alguma forma, esse relacionamento, e aqui é uma pessoa muito, aqui é um quarto de pausa, tá, é família mesmo, assim, ou é, tipo, se for amiga, né, aquela coisa, como se fosse irmã, né, como se fosse uma mãe, aqui, tá, tipo assim, insuportável, né, e essa pessoa, tende, digamos assim, a querer cortar essa pessoa da vida, a querer resolver isso, assim, porque tá se tornando algo insuportável, né, e isso, tem a ver com essa, com o que a pessoa pensa de você, com o que ela tá sentindo por você, pra outros aqui, essa relação, se não tem nenhuma outra pessoa, se não tem ninguém, é você, essa rainha de espadas aqui, né, é como se, assim, você começa a ter clareza, que não dá mais pra carregar, essa energia da pessoa com você, não dá mais, tipo assim, é, eu tô super bem e tal, e de repente, eu dou uma caída de novo, quer dizer assim, eu tenho que, de uma vez, fazer um corte, carta da espada, né, rainha de espadas, aqui, eu tenho que ter essa clareza, de que tipo assim, não é mais pra mim isso, então eu não nutro mais nenhuma esperança, de que essa pessoa volte pra minha vida, de que, entende assim, chega aqui, por isso que saiu ali no, no fundo do maço, a carta das escolhas, né, é como se assim, pra ter paz, né, nas emoções aqui, pra ter paz no coração, carta da água doce, essa mulher precisa fazer uma escolha, que é como assim, tá sendo um fardo difícil demais pra carregar, tá, vamos ver aqui, pente, mas como tem um padrão, lembra que eu falei pra vocês aqui, de tipo assim, relacionamentos ruins, né, é aquela coisa assim, ah, mas é assim mesmo, né, eu vim nessa vida pra, pra sofrer, porque relacionamento é sofrido, então assim, se eu passei o pão que o capiroto amassou com aquela pessoa, é normal, porque relacionamento é assim, não, não é normal, essa bagagem não é sua, e você não tem que carregar mais, não, não é normal, esse tipo de toxicidade, né, eu trabalho muito com chamas gêmeas, e as pessoas acham que assim, a gente tem, não importa, né, o pão que o capiroto amassou, a gente tem que continuar sempre esperando a chama gêmea, tem vários canais que romantizam pra caramba, você tem que fazer de tudo pra pessoa voltar pra você, você tem que aceitar tudo, não, não, de forma alguma, enquanto tiver sofrimento, enquanto tiver sacrifício, né, por parte aqui do feminino, não existe reunião de forma alguma, não, a gente veio pra ser feliz em primeiro lugar, sem reunião interna, sem plenitude, não existe reunião externa, tá, só que tem esse padrão de achar que, tipo, é, mas é, relacionamento é sempre ruim mesmo, né, assim, casamento a gente só tem pra sofrer, então se eu quiser ter um marido, eu tenho, ou uma esposa, eu tenho que estar disposta a sofrer, porque relacionamento saudável não existe, não, né, carta do pente aqui, roda da fortuna, o diabo, e a rainha de copas, nossa, gente, não para de cair, carta que tá acontecendo, ficou furado, aqui, aqui que acontece, tá vendo, tem uma situação kármica, tóxica aqui, extremamente tóxica, kármica, né, e aqui eu tô, tá vendo, de novo a figura da mãe aqui, rainha de copas, de novo, tá, então assim, de alguma forma, você foi envenenado por essa energia materna, pode ser sua mãe, sua avó, né, do lado materno, e que não é mais seu isso, porque isso aqui é um karma ancestral, é um karma familiar, que você não tem que carregar mais com você, então, o pente fala muito de organizar o mental, esse medo, né, essa, talvez essa raiva do masculino, ou, essa, como que eu posso dizer, predisposição, mas tipo assim, a pessoa pode, agar na minha cabeça, que isso que é relacionamento, porque a gente só vem pra, não é seu, tem um padrão, cada um vai saber o que é aí, e assim, ah, não, Márcia, não tenho, aqui eles estão falando, carta do Eremita, vai lá, né, tipo assim, olha pra dentro, faz um silêncio aí, que você vai, ah, encontrar esse padrão aí dentro de você, faça aqui as meditações, eu vou deixar nos quadradinhos, sinais de cura da criança interior, dá uma olhadinha lá, volta lá, em algum momento você vai, essa criança vai trazer pra você uma fala, da sua mãe, da sua avó, em relação a isso, ai gente, por que que só um minutinho, porque a bateria agora tá caminhando, não é possível, são muitas, muitas reações, tudo que acontece durante a leitura, pra mim é um sinal, e assim, é como se, tem uma aceleração mental aqui, tem uma coisa, tipo assim, você não consegue enxergar que é um padrão seu, ou, sempre, tipo assim, eu saio de um relacionamento, entro no outro, eu saio, né, ou então, eu escuto, por exemplo, 500 leituras de tarot ao mesmo tempo, eu não consigo parar pra fazer silêncio aqui, pra entender de onde tá vindo esse padrão, é como se toda vez que você fosse lá pro seu modo Eremita, alguma coisa acontece, tipo assim, ao invés de meditar, eu baixo o Tinder e fico, check, 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 pra ver se eu arrumo um próximo, sabe, assim, eu tô sempre olhando fora, mas não consigo olhar pra dentro, veio muito forte isso aqui, carta do veneno, o mago, o oito, de paus, o as de ouros, e o cinco de espadas, tipo assim, você tá manifestando um novo início, com alguém, e você já tá sabotando isso, ou está para entrar alguém na sua vida, e, como esse padrão, não está sendo identificado, não está bem curado, você está, tipo assim, do jeito que a manifestação chegar, você já vai arrumar pelo novo aqui, chifre em cabeça de cavalo, pra brigar, e encontrar alguma coisa aqui, que não tá bom, por quê? Por causa desse padrão que nem é seu. Cuidado aqui, mago, oito de paus, e as de ouros, tipo assim, se já não tá acontecendo, tá pra acontecer. Mas, tem aqui, com a carta do veneno, saiu até quatro, que eu pedi três, são cinco de espadas, ou seja, eu quero muito, e pra muito assim, eu nunca consigo manifestar uma nova pessoa, por causa do medo que tem por trás disso. Então, por que que nunca entra uma pessoa legal na minha vida? Porque tem um medo muito grande ali, muito grande, que não deixa a manifestação acontecer. Maternidade, a justiça, tá vendo, é um contrato, que você veio, as de copas, e três, olha aqui, gente, eu vou colocar como, nome da leitura, você veio para ser feliz, olha aqui, a justiça, as de copas, e três de copas. Você veio para quebrar esse padrão, e aqui, a carta da maternidade fala muito também, da gente saber se maternar, se colocar no polo, amor próprio em primeiro lugar, carta da justiça, as de copas, e três de copas, isso é muito forte. É assim, é o famoso, a gente nasce na família, mas por que então, que eu nasci nessa família, com essa mãe, com essa avó, que fala essas coisas, ou que passou por isso, agora eu aprendi isso, e como é que eu faço? A gente nasce exatamente na família, que precisa nascer. E com certeza, é porque você já trazia, um padrão de alma, né, que encaixava, para nascer nessa família, e ajudar, todos os seus ancestrais, aí do lado materno, principalmente, a se libertar desse padrão. Então assim, você matou no peito, antes de vir, falou assim, encha comigo, que eu não vou quebrar, para padrão, para mim, para todo mundo, eu vou que vou. Então, tá aqui, e a gente faz isso, né? Então assim, tem, você veio para ser feliz, tá? Para muitos, aqui tem uma questão, inclusive assim, você quer muito ser mãe, você veio para isso, você veio para isso, vai acontecer, mas, saiba que até agora, não aconteceu, que tem um padrão aqui, que está, tipo assim, adiando, adiando, adiando a sua manifestação, adiando uma pessoa bacana chegar, adiando essa maternidade chegar, porque tem um medo muito grande, tem uma falta de confiança ali, tem um medo de me entregar para a situação, eu estou sempre com o pé atrás, né? E no fundo do massa, eu tenho aqui, o carro, o cinco de copas, e o oito de espadas, tá vendo? É como se precisasse, assim, né? É a própria espiritualidade, te impulsionando, para sair dessa energia, de só pensar no passado, de só achar que todas as histórias, vão se repetir sempre, né? Então, não importa o que aconteça na minha vida, a história vai sempre, se repetir, libera isso, eles estão falando, libera isso, né? Assim, não precisa se repetir, as pessoas, você é diferente, você não é mais aquela pessoa, se você for enganada, você não é mais aquela pessoa, que foi enganada, você não é a sua mãe, você não é a sua avó, não é porque aconteceu com elas, que vai acontecer com você, né? Não tenha medo de ser feliz aqui, né? Não bloqueie a sua própria felicidade, seja muito feliz, e quebre esse padrão, né? Mostre aí para todos os seus ancestrais, que isso é possível, e libere eles também, né? Desse fardo, tá joia? Vamos lá, aqui, com o Kuan Yin, que é essa energia feminina maravilhosa, elevação Tai Chi, coisa linda, que é para nos ajudar aqui, né? A transmutar os nossos medos, transmutar qualquer tipo de energia negativa, impositiva, elevação Tai Chi, eu confundo os 32, caso o número seja importante para alguém, ó, abri na página certinha, vamos lá, elevação Tai Chi, seu campo de energia está ficando mais forte, com mais eletricidade espiritual, pulsando por seu ser, dedique algum tempo à nutrição do seu sistema nervoso, enquanto ele se ajusta, e seja gentil consigo, mesmo enquanto você se acostuma com níveis crescentes de potência espiritual, que imprimem maior impacto às suas palavras, ações e pensamentos. Lembra que eu falei que tinha uma interferência, parecia que no mental, aqui uma coisa meio, assim, elétrica, agitada, então você está subindo de frequência, mas o nosso sistema, parasimpático principalmente, ele precisa de relaxamento, ele precisa de um tempo para se adaptar, para sair daquele modo de funcionamento caótico de antes, para um novo patamar de consciência, então isso aqui é para quem faz meditação, para quem tem dedicado tempo para a espiritualidade, então de acordo, essa energia aqui, para quem tem feito práticas, não de ficar tentando elevar a Kundalini, não, mas por exemplo, práticas do Tantra, meditações tântricas, massagens tântricas, com profissionais competentes, que fazem a elevação, subir a nossa energia, a nossa vibração, então é como se você estivesse, ali passando por aquela coisa, do sair do casulo, para virar uma borboleta, uma elevação muito maior, e tem um período, meio no limbo, assim, então você está passando por isso, ter um campo de energia grande, não significa necessariamente, que você tenha um alto nível, de consciência, mas quando se tem uma percepção magnífica, e uma bela luz, ela é capaz de irradiar com maior brilho, através de um campo de energia mais amplo, não importa o que você tenha em seu interior, um campo de energia maior, o revelará com maior intensidade, né, então assim, ou seja, o que isso quer dizer? Você tem, você está trabalhando na sua espiritualidade, está elevando sua energia, mas você tem muito medo, como eu falei, você traz aqui questões de medo, traumas que nem são seus mais, o que acontece? Quanto mais você abre, tem um campo de energia maior, mais você emana esse medo, com mais força, ou seja, você começa a manifestar, mais e mais, aquilo do que você mais tem medo, então, cuidado, aprenda a lidar com essa energia, né, você tem uma luz especial dentro de si, e a elegância, a beleza, e o refinamento dessa luz, desejam expressar-se com maior intensidade, no mundo das formas, de modo que os outros possam receber cura, e também refinar sua luz, você pode ensinar aos outros, sobre o poder da gentileza, que a força não é necessária, e que a bondade pode ser o mais poderoso, dentro de todos os bálsamos de cura, para que isso aconteça, ainda mais neste momento, seu campo de energia está crescendo, é como ter um globo de luz maior, pelo qual irradiar sua luz, para que ela seja mais visível, à medida que seu campo de energia cresce, suas palavras e pensamentos, tornam-se mais potentes, como ao acostumar-se a dirigir um carro, de motor mais potente, respeite seu ritmo, e seja cuidadoso, ao perceber o impacto, que suas ações e pensamentos, passarão a ter no mundo das formas, não há motivo para preocupação, você pode interiorizar-se, na carta aqui, saiu do eremita, em seu coração, ai gente, não tem como, e confiar que, exercitará sua vontade, e potência no mundo, rendendo-se ao seu coração, onde sua própria natureza, Pan Yin, o guiará com paixão, e a ação correta, deixe seu campo de energia, continuar a crescer, por meio de canto e meditação, trabalho energético, e o cura, e o que mais lhe parecer intuitivamente adepado, este oráculo, é uma confirmação, de que o crescimento, está acontecendo, e precisa acontecer, neste momento, para que você seja capaz, de fazer seu trabalho de vida, com mais efetividade, peguei essa carta, aqui para mim, já, para a vida, ainda mais que fala, para continuar com canto e meditação, é o que estamos fazendo, aqui no meu caso, das 16h30 da manhã, às 7h da noite, o mês inteiro, então assim, continue, continue o que você está fazendo, está expandindo esse campo, as coisas começam a virar tona, mas não tenha medo, né, você veio, lembra, você veio para ser feliz, você veio para ser feliz, então, não tenha medo, de continuar fazendo, devagar, essas curas, elas são lentas, né, essa expansão, ela é lenta, não tem como, querer acelerar, mas eu tenho uma vontade, eu quero fazer tudo o quanto antes, assistam lá o vídeo, que eu fiz, eu vou deixar nos quadradinhos, mais para vocês, sobre chamas gêmeas, ferido da traição, e da injustiça, são elas que fazem, a gente querer ter pressa, e querer acelerar, as coisas na nossa vida, tá joia, espero que você tenha gostado, se você gostou, deixa seu like, comenta, compartilha, e eu vejo você, no, quer dizer, comenta não, que vai estar fechado, mas eu vejo você, no próximo vídeo, ou na leitura de aprofundamento, um beijo, tchau, tchau. tchau, 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 tchau,